Olá, o meu nome é Agatha e o meu e-mail se quiser uma leitura privada é do miazada.com. Eu tenho todo gosto em trabalhar consigo. Eu vou fazer aqui uma leitura para saber como é que vai ser o ano 2019 para Portugal. Vamos ver, vou usar o Tarot Outro Cat People e vai ser uma leitura de 5 cartas. Muito bem, como é que vai ser o ano 2019 para Portugal? Vai passar o ano 2019 para Portugal. Vamos cortar. Um, dois, três, quatro, cinco. A Temperança, que é um orcano maior. Um dos orcanos maiores é que há aqui, há dois. Um ano novamente de moderação, de restrições de alguma maneira. Ok, moderação, restrições, não sei se me faço entender. Eu estou a pensar que esta moderação e restrições podem também estar conectadas com a parte da saúde. Mudanças relativamente à saúde, aos cuidados médicos. Sim. Algo também conectado com a água. Pode haver aqui mudanças referentes com a água, por exemplo, que abastece o país inteiro. Ou com as pescas, com a nossa costa marítima, com tudo que está conectado com a água. Com as barragens também. Depois, a base da questão, ao raiz, temos os amantes. Os amantes é uma carta, um dos significados conectado com esta carta é parcerias. 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 O que eu estou a pensar é que pode haver aqui um aumento de parcerias entre públicos e privados, naquilo que se refere à saúde e à gestão da água, do mar, dos rios, qualquer coisa assim desse género. Ok. Depois, o passado, conectado com o presente e o futuro. Temos aqui o 4 de pentáculos. O 4 de pentáculos fala das pessoas que... Isto pode ser visto como, por exemplo, o governo, que não quer estar a gastar muito dinheiro, por um lado. Mas isto também pode falar dos portugueses, que se agarram ao dinheiro o mais possível, por razões óbvias. Mas isto é aqui uma energia de não querer largar as coisas. Não querer largar as coisas, não querer largar certas parcerias, certas maneiras de ser, certas maneiras de viver, de pensar, de agir, em termos governamentais, em termos do Estado, em termos da população. Depois, aquilo que está na mente de Portugal, os portugueses de governo por aí fora, temos o 9 de pentáculos. Aquilo que está na nossa mente, ou aquilo que nós queremos. Nós queremos uma vida, materialmente falando, mais desafogada. É o que toda a gente quer. Esta carta também fala de independência. Querer fazer as coisas de maneira solitária. Portanto, por um lado é assim... Na nossa mente vai estar independência, mas no nosso subconsciente vai estar parcerias. O que nós queremos é não depender muito das outras pessoas no coletivo, mas vamos ter que... Vamos ter que fazer algum género de parceria, ou vamos ter que abandonar... Porque há outra carta que me diz aqui... Abandonar algum género de parceria. Agora, isto pode ser dentro do nosso país, como pode haver chatices com alguns parceiros... A nível económico, sim, mas... Eu não estou a pensar político, mas... Sim, parceiros a nível político, mas ao mesmo tempo económico. Ou fazemos... Ou temos que fazer negócios com certas pessoas, ou temos que abandonar algum género de negócios feitos com certas pessoas, porque as coisas já não estavam a resultar, ou porque estávamos a gastar muito dinheiro e temos que nos moderar, de alguma maneira. Qual é o resultado final? Temos o oito copas. O oito copas fala de abandonar certas situações que já não nos servem, abandonar uma velha maneira de pensar, de agir... Eu estou a pensar que alguns géneros de parcerias, feitas pelo governo, vai ter que ser deixada para trás. Ou... Uma atitude de querer controlar tudo, vai ter que ser deixada para trás, maneira a podermos abrirmos a novas parcerias. Isto é todos os níveis. Eu não sei o que é que vai passar, sinceramente. Eu não sei, mas... Enfim... Esperemos que corra tudo bem, ok? Depois... Enfim, isto é uma leitura que eu tenho, para Portugal para 2019. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazada arroba gmail.com e eu terei tudo gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye bye.